News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Como é que está a participação do Brasil aí em Davos, né? Como que está toda essa participação? O governo brasileiro está lá? O que está acontecendo? Pois é, integram aí essa comitiva brasileira a Ministra da Saúde, Inícia Tindade, Meio Ambiente, Marina Silva e também de Minas Energia, Alexandre Silveira. Entre os temas que estão mais debatidos lá são mudanças climáticas, energia e também inteligência artificial. A Ministra da Saúde, Inícia Tindade, chamou hoje a atenção para a necessidade de sistemas de saúde públicos robustos para dar conta de enfrentar crises como a pandemia de Covid-19. Veja. Trago ao debate a importância de sistemas de saúde resilientes e com equidade, que é o que defendemos no Brasil desde a construção do Sistema Único de Saúde. Hoje, aqui estarei participando de discussões da nossa pauta do G20 para uma aliança local e regional na produção de vacinas e medicamentos e no enfrentamento de uma das desigualdades-chave no mundo de hoje, que é a desigualdade em ciência, tecnologia e inovação. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.